Olha essa história agora, motoristas atropelaram um criminoso depois de uma tentativa de assalto na zona oeste da capital. Um outro bandido foi preso, tudo isso aconteceu ontem, de dia. Dá uma olhada na reportagem do William Rafael. Parecia cena de filme. Passou por cima do humano. Um outro, um outro. Saiu correndo. As imagens gravadas por quem passava no cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima com a presidente Juscelino Kobichek na tarde de ontem impressionam. O crime foi por volta das três e meia da tarde. De acordo com o boletim de ocorrência, dois bandidos armados tentaram assaltar um motociclista que estava parado no semáforo. Um motorista que estava perto presenciou a ação e acelerou o carro para tentar impedir o assalto. Um terceiro motorista que estava em uma caminhonete jogou o veículo por cima dos suspeitos. As vítimas prestaram depoimento na delegacia e foram liberadas. Um dos suspeitos foi atropelado e morreu no local. O outro tentou fugir, mas logo em seguida foi preso. Ele deve passar hoje por audiência de custódia. O outro tentou fugir, mas logo em seguida foi liberada. O outro tentou fugir, mas logo em seguida foi bloqueada. T grow�� cact Consortium iam okurada! Ele deve passar hoje por ontem que os seus danos estão realmente conhecendo.